Hoje é que os meus pais viajam, e eu danço assim em casa Eu só queria uma coisa, nessa madrugada Netflix na TV, e o Gustavo Netflix na TV, e o Magu Tapia Netflix na TV, e o Magu Tapia Hoje é que os meus pais viajam, e eu danço assim em casa Eu só queria uma coisa, nessa madrugada Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Mas hoje eu sou o rei de sex, hoje eu sou o rei de sex Mais famoso, pior pior pai contigo A partir de agora, o sossego acabou Na trenta do DJTF, que hoje eu vou fuder Vou dar pra ele, sim, para gostoso até amanhecer Na trenta do DJTF, que hoje eu vou fuder Vou dar pra ele, sim, para gostoso até amanhecer Trenta do DJTF, que hoje eu vou fuder Vou dar pra ele, sim, para gostoso até amanhecer Na trenta do DJTF, que hoje eu vou fuder Uri G.T.